Bem-vindos ao canal Multivisa. Me chamo Daniel, sou impressor digital aqui no showroom de Belém, Pará. E hoje teremos mais um projeto feito aqui na nossa frezadora CNC-1210 da Visutec. Veremos o passo a passo da produção desta arada decorativa feita em MDF. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.